Vamos dar um pulo na 44? O Dia das Crianças é a quinta melhor data no ranking de vendas na região da 44, né? Eles têm aquelas datas que mais vendem e o Dia das Crianças está entre essas datas. A comemoração abre o quarto trimestre de negócios ali no Centro Comercial, que é um dos maiores do país na área de confecção. Para o final do ano, cerca de 8 mil vagas de emprego deverão ser abertas para atender o público. Ou seja, boa notícia, aumento nas vendas e aumento também na geração de empregos nessa cadeia de produção de roupas e confecções. O Douglas Branquinho vai mostrar agora para você. Na terça de feriado, o movimento até que estava mais calmo na região da 44. É o dia que quem esqueceu do presente acaba indo às compras. O Dia das Crianças é a quinta melhor data do ano para o segmento. A gente vendeu algo em torno de 20% mais do que o ano passado. A região mostrando aí a sua força, seu preparo, mercadoria de primeira qualidade, justamente para que a gente consiga aí vender e atender toda a população. Atacado e varejo começam a ficar aquecidos. Essa retomada aí, essa evolução do mercado aí, graças a Deus, teve um bom significado aí nesses últimos dias aí. Boa parte das lojas e galerias da região da 44 estão funcionando neste feriado. Quem esqueceu de comprar o presente da meninada pode vir que fica aberto até às seis da tarde. A Franciele veio de Itumbiara para comprar os presentes de quem ainda nem chegou. Ela está grávida, esperando a Sofia. A gente vai levar tudo já, roupinha, enxoval, bebê conforto, carrinho, tudo. Vai pechinchar, né, para pegar o preço melhor. Lógico. O Dia das Crianças abre o quarto trimestre do ano. Melhor época para o comércio na região. As expectativas para o fim de 2021 são boas. A região está organizada, está a todo vapor. Nós estamos produzindo. A região estima contratar aí em torno de oito mil pessoas só nesse último trimestre do ano. Então é um momento muito importante. A gente vai buscando e resgatando a motivação do lojista, as pessoas mais confiantes em relação ao avanço da vacinação, a vir na região fazer suas compras. Então é um momento aí que a gente tem certeza que a região vai dar o seu voto e a sua credibilidade no aquecimento da economia de Goiânia e de Goiás. Pois é, assim como a construção civil, o setor de confecção, quando tem uma oportunidade, a geração de empregos em cadeia é muito grande. A gente vê que tem ali facções, quem vende acessórios, quem vende tecidos, quem costura, quem embala. Ou seja, é uma cadeia de produção na área de confecção. É muito grande. Então lembrando para você que a 44 vai estar aberta até às 6 horas da tarde de hoje. Dá tempo para você aproveitar ainda. Então lembrando. Então lembrando.